Música O governo do Distrito Federal anunciou na última sexta-feira, dia 30, um aumento na tarifa de ônibus. A nova mesa diretora da Câmara Legislativa, que tomou posse no domingo, dia 1º, declarou guerra contra o aumento das passagens de ônibus e metrô. O novo presidente da casa, deputado distrital Joy Valley, classificou a alta das tarifas como abusiva. Na manhã desta segunda, o Legislativo realizou uma reunião para definir uma linha de ação sobre o caso. Uma das possibilidades é a publicação de um decreto legislativo para impedir o aumento da passagem. A reportagem completa sobre o assunto você confere no portal do Jornal de Brasília. Aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. JBR 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 A CIDADE NO BRASIL